O Brasil avançou na vacinação infantil e saiu do ranking dos 20 piores países em relação à imunização até 2021. Esse dado faz parte de um estudo global realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef e a Organização Mundial da Saúde. Mas e aqui em Caraguatatuba, como estão os índices de vacinação infantil? Qual a demanda da cidade? É o que explica a coordenadora de imunização da Vigilância Epidemiológica do município, Silvia Fernandes. Em 2020, mais ou menos, com a pandemia, nós tivemos uma redução muito grande dessa vacinação. As mães não levavam, com medo da doença, transmissibilidade, então teve uma baixa da cobertura vacinal. O ano passado, nós conseguimos 85% da nossa cobertura e pelo Ministério da Saúde é preconizado 95%. Este ano, nós estamos lutando, estamos fazendo várias ações, extra-muro, que a gente chama que é fora da unidade, não é só dentro da unidade de saúde, justamente para buscar essas crianças faltosas, que são menores de 5 anos. O resultado de avanço do Brasil vai na contramão do panorama mundial, onde o número de crianças que não receberam nenhuma dose de alguns tipos de vacina só tem aumentado e já chegou na marca de 2,7 milhões. A DTP é considerada um indicador-chave para a cobertura de imunização global. Conhecida como pentavalente e que protege contra a difiteria, o tétano e a coqueluche, sua administração teve um aumento bem relevante. De acordo com os dados, o número de crianças que não receberam nenhuma dose da DTP1 caiu de 710 mil em 2021 para 103 mil em 2023. Em relação a DTP3, a queda entre os mesmos anos foi de 846 mil para 257 mil. O Ministério da Saúde compreende como cobertura vacinal as vacinas administradas em seu esquema completo, ou seja, todas as doses da imunização. Em crianças menores de um ano, essa cobertura acontece após a administração da terceira dose. Quando a criança toma a terceira dose, essa dose está completa, ela está com o esquema completo, ela não é uma criança faltosa, então ela entra para a minha cobertura vacinal. Se essa criança toma uma ou duas doses, ela se encaixa para a gente como faltoso. Faltoso, a gente tem que ir atrás dela. Então, assim, este ano, até junho, nós já estamos com uma cobertura de 65%. Estamos na média acima da expectativa, já que o Ministério preconiza para a gente 95% de cobertura vacinal. As ações que a gente tem feito o ano todo, estamos atrás das criançadas dentro da creche. A gente pede para a mãe estar levando a carteirinha de vacina, a gente verifica se tem vacina faltosa, a gente retorna e vacina essa criança dentro da creche, fazendo casa a casa, dentro dos estabelecimentos, tipo mercado, padaria, fizemos na praça com toda a população. Então, quem procura vacina, a gente está ofertando nesses locais também.